CIRANDE 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 Lá nos cantos da azeitona CIRANDE 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 Quem tem filhos pequeninos Por vezes tem de cantar Muitas vezes o pai canta com vontade de chorar Ai ciranda, cirandinha, que andas sempre a cirandar Lá nos cantos da azeitona, andas ciranda no ar Andas ciranda no ar, andas ciranda no chão Ai ciranda, cirandinha, ciranda do coração Ai ciranda, cirandinha, que andas sempre a cirandar Lá nos cantos da azeitona, andas ciranda no ar Andas ciranda no ar, andas ciranda no chão Ai ciranda, cirandinha, ciranda do coração Ai ciranda, ciranda do coração Ai ciranda, ciranda do coração